Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá, minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não, não falha, não Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então, vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá